A CANÇÃO DE BERNADETTE Estrelando Genevieve Jones como Bernadette Esta é a história de Bernadette Subiru que viveu em Lourdes, uma aldeia da França Meridional perto da fronteira espanhola. Para aqueles que acreditam em Deus, não é necessária nenhuma explicação. Para aqueles que não acreditam em Deus, nenhuma explicação é possível. Em 11 de fevereiro de 1858. A CIDADE NO BRASIL Subiru 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 Se você for cedo, talvez arranje trabalho. Subiru 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 Tchau, tchau. 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 Se mudou para a tarde, onde? Merci, monsieur. Leve todo esse negócio para o depósio de Massabier. E queime tudo. Está cheio de infecção e doença. Tchau. Tchau. Por que Cristo fundou a igreja? Cristo fundou a igreja para ensinar, governar e santificar todos os homens. Quanto tempo Cristo viveu na terra? Cristo viveu na terra mais ou menos 33 anos e passou quase toda sua santa vida na pobreza. Está correto, só que você omitiu a última e mais importante palavra. Na pobreza e no sofrimento. Nunca se esqueça disso, minha filha. Porque só através do sofrimento podemos esperar alcançar o reino de Deus. O que é a Santíssima Trindade? Perguntei o que é a Santíssima Trindade. Você não me ouviu? Sim, irmã, eu ouvi. Mas não sei nada sobre isso. Ouviu falar a respeito? Talvez já tenha ouvido falar. Você me confunde, filha. Você é atrevida, indiferente ou apenas burra? Eu sou burra, irmã. Tenho uma cabeça ruim para os estudos. E é atrevida também. É uma moça crescida, Bernadette. A mais velha da turma. Ignorar a Santíssima Trindade é indesculpável. Vá para o fundo da sala. O que é, Marie? Eu só queria dizer que minha irmã Bernadette estava doente no dia em que a turma estudou a Santíssima Trindade. Ela perde um bocado de aulas. Está sempre doente. De que ela sofre? Dizem que é ázima ou coisa parecida. Você está querendo dizer ázima? Sim, irmã. É disso que o doutor de Sue chama. Ela não respira. E às vezes fica assim... O riso desperdiça tempo valioso. Voltem aos seus estudos. Tuanette, talvez você possa dizer a Bernadette o que é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o Deus em três pessoas divinas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmã Marie-Thérèse, bom dia. Bom dia. Bom dia, crianças. Bom dia, vossa referência. Eu estava de passagem e resolvi entrar, irmã, para ver quantas crianças estão preparando para a primeira comunhão. Não sei. Estávamos acabando de repassar o Catecismo. E todas sabem o Catecismo? Sim, vossa referência. Aprender o Catecismo requer grande diligência. Acho que essa diligência deve ser recompensada. Tenho algumas imagens sacas. Querem ver? Queremos vossa referência. Muito bem. Aqui está. Obrigada. À medida que forem crescendo... Obrigada. Vocês vão entender que aprendendo o Catecismo... Obrigada. Vão adquirir não só um fundamento sobre o ensinamento religioso, como também uma doutrina. Obrigada. Isso guiará vocês como seres humanos por toda a vida. Desculpe, padre, mas essa menina não é merecedora. Seria injusto para com as outras. Elas estudaram o seu Catecismo. Pena. Isso é muito mal. Mas isso deve ser um incentivo para você. Estude bastante. Achou trabalho? Vinte Sul. Do padeiro? Onde? Não me pergunte. Você não pediu. Pior. Toda a sujeira do hospital tinha que ser removida e queimada. Esse é o tipo de trabalho que eles dão à Sub-Rou. É aqui que eles o deixam viver. Sub-Rou, o moleiro, que faz a melhor farinha de Scooby. Mora numa cela fria e úmida que não serve nem para prisioneiros. Não serve nem para ladrões, nem para assassinos. Mas para Sub-Rou e sua família, claro, deixe-os morar aqui. Deixe que se congelem no inverno e torrem no verão. Eles que fiquem doentes e morram. Quem se importa? Entre, Jane. A mãe Jane também veio. Ela vai ajudar nos estudos depois. Está bem. Sempre há bastante para Maison. Sentem-se todos. Por favor, não, mãe. Eu não estou com fome. Vou apenas ver os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem comer mais depressa ganha mais. Justa! Vergonha! Você vai para o inferno por dizer essas coisas. Eu só disse quem comer mais depressa ganha mais. Isso é verdade. E eu garanto. E você repete. Já vi porcos com mais educação e caras mais limpas. Levante-se da mesa e vá lavar o seu rosto. Todos os poços. O que é que há? Está vendo um comício? Como é que se pode dormir com todo esse barulho? Desculpe, papai. Está frio. Acenda o fogo. Não há lenha. E daí? Também tenho que buscar a lenha? Trabalho pesado o dia todo. Só peço para mim um pouco de paz e calor. E o que é que eu ganho? Frio e calafrios. Será que eu tenho que fazer tudo? Tudo? Eu vou buscar a lenha, papai. Posso ir com Marie para ajudar, mamãe? Não, você não fará isso. Sabe que se resfria facilmente. Não, mamãe. Não há problema, por favor. Mamãe. Está bem, está bem. Mas se agassarem, vem. Mamãe. Mamãe, eu também posso ir? Não. Deixa eu ir, mamãe. Você vai ficar em casa e passará o resto do dia pedindo perdão a Deus. Luiz. O que foi, Croazine? O bebê, as convulsões de novo. Eu não sei o que fazer. Me ajude, Luiz. Fique calma, Croazine. Pode voltar. Eu vou lá. Por favor, venha comigo. Mamãe, eu posso ir só para olhar? Não. Ah. Não, você vai ficar para pedir perdão também. Eu quero que vocês voltem antes do escurecer. Vamos, Bernadette. Depressa. A última que passar sobre a ponte vira ganso. Olá, Bernadette. Bom dia, madame Nicolau. Seus pais estão indo bem? Sim, muito bem. Obrigada. E como vai o seu filho, monsieur Antoine? Muito bem. Obrigado. E mademoiselle Bernadette. Vou bem. Obrigada, monsieur. É melhor eu ir andando. Minha irmã vai ficar preocupada. Posso usar sua ponte? Quantas vezes você quiser. E não precisa pagar. Obrigada, monsieur. É melhor eu ajudá-la. Essa ponte não é de muita confiança. Obrigada, monsieur. É muito bondoso. Adeus. 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 Ela está ficando uma moça bonita, não está? Marley! Marley! Jane! Eu pensei que fosse o próprio diabo. Você devia vir à sua casa. Marley, tem três anos e acabam. Você também está. Olha, a linha está ali. Vem atrás de mim. Aquilo ali é propriedade particular. E se for. Se tirarmos a linha dali, estaremos roubando. Ah, lenha é lenha. Não seja uma gata medrosa, Bernadette. Eu não sou gata medrosa. É, você sim. Vamos, Marley. Vamos. Vamos. Que frio. 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 Muitas garotas. Que frio. Que frio. Que frio. Que frio. Fernandette, não entre na água. Está ouvindo? Leve-se do que mamãe disse. Eu não vou me resfriar. Não vai? Vai ficar com tosse. Aí a sua asma vai me fazer passar a noite acordada. Talvez eu consiga pular de pedra em pedra. É, e levar um tombo. E quando cair e ficar toda molhada, Eu não me peço para ir salvar você. Mas se eu enxugar os meus pés, não vou ficar esfriada. Ah, nós não precisamos de você. Venha, Marie, vamos embora. Fique aqui até nós voltarmos. Mas três podem carregar mais do que duas. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 É? O que 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 é?